Vídeo novo no canal, hoje é dia 9, é, terça-feira, faz uma semana que meu curso começou, yes! E eu vou acompanhar em uma semana o meu cabelo. Eu fiz escova domingo, segunda eu não lavei, né, que nem data disso. Aí agora com esse cabelo curto eu lavo um dia sim, um dia não, antes era toda quarta e sábado, agora não dá mais, porque minha cabeça começa a coçar, da espinha, e como ele tá vazio, né, ele seca mais rápido. Aí hoje eu vou lavar e vou acompanhar nesse vídeo em uma semana como, eu tô querendo fazer isso já há um tempo, é, como vai tá meu cabelo. E aqui, pra caso você pergunte, só fiz escova e prancha. E além disso tudo queimei meu dedo, que tá com a textura diferente dos outros, e minha mão. Porque é muito difícil você fazer a prancha na parte de trás, porque o cabelo é muito curto. Então é isso. Então é isso. Só uma em uma da manhã, ó, e esse é o cabelo pro meio dia. Olha os cachinhos, ó. Na lateral sempre tem mais. Hoje eu tava no curso, né, aí quando eu fui descer, o cabelo tava fazendo isso aqui, ó. Subindo e descendo, na parte de trás. Aí eu achei... Foi muito doido, cara. Eu falei, caraca, mano, eu tô sentindo meu cabelo subir e descer. Que eu tava descendo as escadas, porque o meu curso é no terceiro andar. E eu tava sentindo... Quando foi isso, gente, que eu senti? Eu acho que foi na hora da saída. Eu tava sentindo, eu falei, caraca, meu cabelo tá grande. Vai fazer dez... Dez de ano, vai fazer um mês, dia de dez e seis. Semana que vem. E, cara... Tá enorme. Que eu tô sentindo ele balançar. Quem dirá o resto? Ó, os cachinhos. Ó, eu posso alisar meu cabelo. Meu cabelo vai continuar... Cacheado. Entendeu? Quando a raiz dele é assim, não, liso. Ele nasce. Liso e cacheia. Isso. Já faz tempo que eu acordei, tá, gente? Ó, tá assim... Eu vou ter que lavar ele hoje, porque... Eu passei pro creme ontem. Aí ele tá... Rebelde. E hoje eu tenho a apresentação, eu tenho que tá bonitinha. É. Já choveu pra caramba, porque eu não vou sair. Então, tá assim. Vou fazer um pedaço aqui pra vocês. Escreci de gravar, é... Já tomei banho, só lavei com água. Passei creme. De sempre, né? Com... Com óleo. Aí vou passar mais... Em vez desse creme, Vou usar esse daqui, Que é mais leve, Porque esse daqui, duas vezes, Fica muito pesado. Tô decidindo se vão dar banho no João ou não. Olha aqui em quarta, né? Então dá pra passar ele de novo e deixar... Pra... Quinta e sexta. É. Eu já passei, mas com mais dente. Agora eu vou passar bem pouquinho. Pronto. Acabou, tá o quê? Pronto. Já tá pronto. Say hi. Hi. Oi, gente. Ó, meu cabelo. E tá assim. Que tá ventando muito aqui no Rio de Janeiro. Tá passando tornado. Aí, Ele já tá mais bonito, claro. Né? O olho tá... Já tá mais... Deixa eu mostrar aqui. Vou pegar o cabelo. Ai, caramba. Aqui, ó. Calma aí. Meu dedo. Aqui. Foi. Ó. Ele tá mais bonito. Olha vocês. Pra me mostrar atrás, eu tenho que... Põe aqui. De novo, a parte de pescoço de lente, ó. Ele tá bonito, tá bonito. Só que ele ficou aqui no meio... Aberto por causa do vento. Eu tava vindo e o vento fez assim, ó. Entendeu? É isso. Sobre a minha mão, descobri que eu tive um outro queimado. Aqui. Além desse. Tem outro a meio do dedo aqui também, que tá melhorando. Olha lá, gente. A minha cara, né? Essa lateral aqui do meu rosto tá toda inchada. Já tô duas semanas no curso. Nessas duas semanas, já tô duas... Já duas vezes resfriada. Antes de fazer o curso... E agora durante. Meu cabelo tá assim, ó. Super amassado. E o nariz é extremamente entupido. Hoje eu vou lavar ele e vou retocar a cor, porque ele tá ficando desbotado já. É isso. Já retoquei o cabelo. Tanto que meus dedos tá tudo rosa. Tá. Ah, botou tudo vermelho. Ó. Tá passando. Ó. Um abraço. E aí Tomou uma lagoinha Cara, eu achava que atrás não fazia cacho no meu cabelo Mas hoje, quando eu fui lavar o rosto Eu amarrei, né, a parte de cima Aí eu vi um caixão aqui, ó Acho que é esse daqui Um caixão, cara, um caixo enorme Eu falei, caraca, meu cabelo atrás tá caixão E vai fazer um mês Quando? Hoje é dia 13? Ai, dia 16 Vai fazer um mês Você tem que ver uma situação agradável Alegre, divertida Você quer que eu faça ela sorrir, sendo que ela rouba tudo do Mauro? O que tem que fazer? Então eu roubo tudo de quem? Não, não, eu vou pra casa, sério Eu tô com essa Oi Que gloriosos são os dias ao seu lado Mas eu sou a glória, você tem que imaginar que eu sou a Martina Eu não consigo imaginar que você é a Martina Porque você não é a Martina A Martina é única É incrível, é linda, é simpática, é boa Ela faz toda a minha vida ficar em segundo plano Eu não me importo com os meus amigos Com o basquete, com o colégio Com o mundo inteiro Porque ela é o meu mundo inteiro O que é? Você viu, conseguiu abrir o seu coração E expressar os seus sentimentos É isso que você tem que fazer No primeiro ponto Olhando as olhos da outra pessoa E ser sincero com os seus sentimentos Isso é muito com sinceridade Então agora É isso que você te falou Não, não estamos falando de mim Conte Já foi, obrigada Eu te desejo muita sorte Obrigada a vocês também Amor da minha vida Ela, gente Neném Gente, saiba o que eu falei totalmente Porque eu tava ali vendo Pensando Eu falei Caraca, mano Eu não gravei No final de semana No meu cabelo Aí eu lembrei Que eu gravei Sábado Mas domingo Eu não gravei O que eu fiz? Eu lavei Fazer shampoo Aí eu usei esse creme aqui Que ele deixa mais levinho e solto Aí meu cabelo ficou assim Ficou muito natural Muito, muito, muito Só que ele demorou mais pra secar Principalmente aqui na frente Do que o cedo O cedo secou rapidinho Aí Eu amarrei Aí eu vou ter que colocar um boné Porque eu vou ter que ir ali na escola Pra reunião de uma Da filha dela De uma amiga E ela não pode ir Então eu vou Da Laysa Então eu vou botar um boné Pra disfarçar Cara Eu tô falhando muito Nesse negócio de gravar meu cabelo Que eu esqueço Ontem eu lavei ele Porque ele tava coçando muito Tava coçando muito em cima Aí eu lavei Com shampoo novo Muito bom Esse daqui Ai O meu estilo caiu Esse daqui ó Do meu próprio Hidratação e proteção No couro cabelo Nossa Ele é muito bom E ele É tipo uma gelatina Sabe Ganha dinheiro Aí Aí eu passei O mesmo creme do cedo Aí eu usei o boné Pra quê? Pra que eu fui usar o boné? Aí o meu cabelo Ontem Enchou Ele ficou tipo assim Só que na minha frente Aí agora eu vou usar ele de novo Porque Ele já não tá bonito Então É isso gente Ai hoje faz um mês Que eu cortei o cabelo É E já tá enorme Olha só Comparado a última vez Ele já tá enorme Olha só Olha os cabelinhos Saindo aqui Do ângulo Eu vou usar o cabelo